Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP dessa aqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando tiver em live todo dia, praticamente, um dos ganhadores do vídeo. E vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother! Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você postar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você postou. Pra você tá recebendo o brinde aí. E se você postar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa a pôr ofitando em dobro. E tá top. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Hoje mais um dia aqui no csgo.net. Tô com o Tadão, dá um E aí, Tadão. E aí mano, é o seguinte, velho. Tô enviando brindes aqui pra vocês. Tô enviando muitos brindes. Meu trade ban saiu. Pra quem não sabe, eu tenho um trade ban e tentaram raquear minha conta. Vai ter vídeo do Insano. Vai ter vídeo do csgo.net. Tem sorteio. Tem bastante coisa aí. E mano, tô enviando as skins. Tô aceitando aqui na Steam. Aceitem as trades aí. E bora lá, Tadão. Vamos hoje abrir caixas e tirar uma skinzinha de 5 dólares aí pros inscritos. Mano, a caixa do G2G mudou. Nova caixa do G2G. Bora lá, Neb, então. Já vai. Bora mais. Ai, deu ruim, velho. Bora lá, bora lá. Mais um, mais um, mais um, vai. Guys, eu vou sair dessa caixa. Não, não deu ruim, deu ruim, deu ruim. Mano, já abri uns dolinhos na conta do Tadão que ele depostou. Profitei pra caramba, velho. 90 dólares saindo com 120, né, Tadão? Aí, os inscritos tá profitando muito aí, cara. 30 dolinhos deu o quê? 180 reais a mais, cara. Tá muito caro o dólar. Ah, não, velho. Passa. Ah, não, velho. Mano, eu vou abrir outra. Eu confio, velho. Baixaram. Ó, a caixa tá um tolinho mais barato. Mano, se eu já não tivesse tirado tanta coisa pra comprar vídeo, eu tirava essa porra. Pra quem não sabe, eu tirei uma blue jam uma vez, eu vendi por uma grana boa, hein, cara. Uma graninha boa, velho. Se fosse hoje em dia, eu até ficava pra mim, velho. Talvez tava no vermelho. Bora lá, bora lá, mais um. Caralho. Ah, tá, não é o float isso daqui, né? Se fosse o float, eu ia falar, nossa, assim você... Eita, quase que eu cantei aqui. Mano, vendi. Foda-se. Bora lá. Tô sentindo pra mim. Mano, a caixa de faca tá boa. A caixa de faca tá boa demais, velho. Ai, deu ruim. Mano, pera aí, a gente vai recuperar. Mano, tala um Marble Fade, velho. Tala um Marble Fade ou uma Butterfly. Uma Doppler. Ai. Não. Ai, calma, velho, calma. Calma devagar aí que a gente vai profitar. Mano, ursa os Marble Fade, vai. Mano, deu muito bom. A gente não devia ter vendido aquelas facas, velho. Fui na calda. Ai, fui na calda do toadão. Deu ruim pra caralho, velho. Ai. Caralho, cliquei na faca. Olha, cliquei na Butterfly lá. Eu tenho um sinal que vai vir ela, hein. 1025 dólares, será? Opa. Para, para, para. Ai, não. Vai, vai, vai. 200 dólares, mano. A gente perdeu muita grana, velho. Meu Deus, o que eu fiz, velho? Mano, a gente tava com 700 dólares, cara. Para, para. Ai, meu Deus do céu. Mano. Guys, isso... Mano, não. Calma, calma aí. Isso daí mostra o que a ganância faz. Você tem que parar com o seu Profit, velho. Velho, olha o que aconteceu, mano. Olha o que a ganância fez, velho. Não seja ganancioso, velho. Não arrisque o Profit, velho. Olha a merda que eu fiz. Eu vou recuperar. Eu vou recuperar. Ou eu vou ripar. Ou eu saio com mais de 500 dólares aqui ou riponde. Eu não paro com menos de 500 dólares aqui. Isso daí eu garanto pra vocês. Mano, caos a caixa do Saulo 92. Ótimo. Mano, vai vir agora uma Kissy Highland ou uma Kim Confirmities. Se não vir uma das duas, o Todão vai ser demitido. Tchau, Todão. Pagou sim. Pagou sim. Mano, o Saulo está tendo 35% de desconto. Isso está salvando, cara. Caixinha do Saulo é boa, mano. Você me dá Profit já, velho. Quando não dá, fica perto. Olha lá. Para, para. Porque conforme... Aí não vai ser demitido, viu? Olha, na próxima. 106 dólares. Você viu quantos que deu, Todão? Você viu? Também não, velho. Eu acho que foi 166, velho. O cara já está treinado já, velho. Quantos que a gente tem alimentado aqui? Temos 257. Vamos lá, velho. Eu não saio comendo. A gente tem que ir para rápido, a gente recupera rápido. Mano, duas, Saulo. Vai. Mano, Saulo, manda para a gente uma Grafite. Grafite. Ai, mano. Foi prejuízo. Mano, duas modos rápidos. Onetide. Opa. Beleza. MP3. Foi Profit. Mano, Shadow... Mano, uma Flip Doppler, velho. Eu vou virar um portal para trás aqui. Ai. Uma, uma. Vai. Flip Doppler. Calma. 13 dólares. Calma. 13 dólares. Mano. Zorla Coca está fora do ar. BRD. Vai. BRD. Outra medusa. Oh. Mano, eu confio na sorte suprema. Só vai. Só vai. Vai vim. Vai vim. 1%. Vai vim. 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 Mano. Vocês confiam? Eu também, velho. Veja que não foi na minha conta. Mentira. Mentira. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, velho. Caralho, velho. Não. Mano, 356. 5.4. 5.4. Bora lá. 5.4. Bora lá. Ai, mano. Mano, 1,21. Velho, na moral. Mais um. Foi 2 dólares para 100 dólares, guys. Mano, mais uma da mesma. Será, velho? Não, não é possível, não. Não, não. Guys, temos quantos? Guys, temos 358. Uma nessa faca eu não vou vender. O resto eu vou vender. Porque eu falei com isso que eu não ia sair daqui com menos de 500 dólares. Desculpa que eu lati dos cachorros. Os cachorros não estão na boca. Vou fechar a porta aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mano, 247 dólares. Vamos aqui abrir. Lá. Hiper Canaife. Mano, se der bom, a gente profita. Se der ruim, a gente tá ferrado. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Hiper Canaife. Hiper Canaife. 68 dólares, velho. Vem, porra. Respeita, mano. Respeita. Caralho, eu tô... Mano, guys, foi mal. Eu tô ruim dos dois ouvidos. Então eu não tenho... Eu não tenho noção muito de altura do que eu tô falando. Eu deve estar gritando muito alto. Ai, velho. Eu sou meio suio dos dois ouvidos. Me deu um... Eu tenho problema de ouvir. Deu ruim nos meus ouvidos. Tá inflamado. Para, 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 para. Nossa, vende. Vai vir. Eu vou profite. Mano, caixa do chefe. Mano, eu fiz o juízo. Mano, caixa do chefe. Cara, eu acabei de curar meu duro. Bora. Cara, a caixa do chefe tá interessante, mano. 32, 36. 10. Ai, agora deu ruim. Mano, vai dar bom. Mano, vai dar bom. Mano, vai... Caralho, chefe. Tá, mano. Para finalizar no Profit. Vai, mano. Eu confio. Finalização, velho. A finalização suprema, velho. Bora lá. Meu Deus do céu. Vai vir agora. Vamos lá. Guys. 2 dólares para 50, velho. Já vem para 6 e 2 para 50. Você confia? Eu confio, mano. É, 5%. 3%. 3%. 3%. Ai, 6.11, velho. 6.11. É um maluco tá dando sorte ali. Ian Casey. 48 centavos para 200 dólares. Opa. Opa. Meu Deus. Meu Deus. Mano, nós temos 357. Cara, eu comecei com 500. Se contar os 40% é todo bônus. Mas eu prometi que ia... Eu falei que ia... Eu vendia a faca dos 2 dólares. Meu Deus, não era, velho. Não era para vender só a Fernandes. Tá bom, guys. Eu vou terminar o Profit. A gente já ganhou ela mesmo, cara. Já... Mano do céu. Eu sou muito burro. Bora lá, guys. Bora lá, guys. Ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Eu falei isso no começo do vídeo. É... Ou é tudo ou é nada. E é tudo, porra. E é tudo, porra. Olha isso, velho. Caralho, essa frase ficou estranha. Essa... Essa frase ficou estranha. Bora lá, bora lá. Para, 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 para. Ai, tá bom. 500 dólares. Mano, o que sobrou? Blast Premier. Caralho, parece que o avião estava caindo aqui, velho. 33 para 200. 39. Ó, ó. Mano. Olha a carambite vindo. Olha a carambite vindo. Põe o sinal. Mesma faca. Aí. Mano, para finalizar aqui. Eu falei que ia terminar com mais de 400 dólares. Terminei com mais de 400 dólares. E ainda, para finalizar, eu peguei a faca de novo. De novo, quase 2 dólares. Já veio, já veio. Pode me mandar para o meu inventário. Já veio, já. Já veio, já. Já veio. Mano, nós ganhamos uma faca com 2 dólares. 100 dólares com 2 dólares. Terminamos com 4 gutts bem top. 524 dólares no Profit. Tirando os 40% do Codramique, você ganha ainda o bônus. Mais o brinde. Mano, tá muito top. Basicamente é isso, guys. Quem gostou, deixa o like aí. Se inscreva. Até a próxima. E fui. Tamo junto. Tchau, tchau aí, todão.